Janela do Céu Irmão Paulo Nós tivemos esse período que Deus trouxe a respeito de incentivar as orações, dos louvores Nós ficamos uma semana com um relógio de oração, orando, louvando E quais foram as experiências da igreja como um todo, ou experiências pessoais O que você viu que Deus trouxe nessa questão que Deus tem incentivado muito A questão de nós vivermos a realidade do Espírito De nós não vivermos mais uma vida de doutrina E o Senhor está trazendo muito isso e está mexendo os nossos corações Para a gente voltar a louvar, orar, incentivar tudo isso E quais foram os resultados na igreja de Farroupilha Isso, falando do coletivo primeiro, na questão daqueles sete dias Teve um resultado estrondoso, poderíamos dizer assim Porque houve um despertamento Porque no passado a gente já até tinha o relógio de oração Mas é que, aquele negócio assim como disseram para o apóstolo Paulo Certa vez as muitas letras te fazem delirar Então muitas vezes eu vejo que os irmãos em virtude de ter uma abundância de alimento Foi colocado muito conhecimento Acabaram caindo no esquecimento das coisas mais similares práticas E a questão da oração, do louvor Foi uma questão que ficou para trás E eu vejo assim que Deus quer reavivar de novo a obra Porque para Deus, o que está acontecendo hoje no mundo natural Isso é para quem é natural Para Deus, que é Espírito Ele não vê essa circunstância que está ocorrendo Ele apenas está consumando o plano que ele já estabeleceu Quem está preocupado, quem está apavorado é o natural Quem é espiritual está glorificando a Deus Independente das circunstâncias que estão ocorrendo E essa questão do louvor, da oração Isso foi algo assim que o resultado foi Primeiro, porque houve um avanço O povo caiu na realidade que precisava voltar E a gente tão logo acabou os sete dias Já começou o relógio de oração E no primeiro dia já ficou cheio Então o povo está imbuído Agarrou, abraçou a causa Porque não é causa minha, não é causa do irmão Sérgio É a causa de Cristo Nós não estamos trabalhando, batalhando por uma pessoa Nós estamos batalhando pelo rei O rei do reino Então o rei, ele por ter feito o que ele fez Que nós estávamos condenados e ele nos salvou Nós temos o direito, o dever e a obrigação De fazer aquilo Porque nós estávamos condenados e ele nos tirou sem cobrar nada E ele não nos cobra nada Ele espera que eu tenha uma devoção de amor E essa situação agora é para nós mostrar que realmente nós amamos a Cristo E isso aí é uma coisa assim que eu creio que logo Deus tem me trazido E eu creio que logo, logo a gente vai instituir em Farropilha também A virar a noite também Tirar um dia na semana para virar a noite Com alvos específicos Para que a gente venha estar clamando para estabelecer o reino Porque nós estamos aqui na terra com uma finalidade O trabalho normal, secular É subsistência Mas o nosso plano de nós estarmos aqui na terra Quem não aprendeu trata de aprender É nós edificarmos o reino de Cristo Porque se não edificar Nós só vamos sofrer A prova foi agora O que está acontecendo? Só vê choro, ranger de dentes, murmuração Mas por quê? Olha quem está fazendo a vontade de Deus e quem não está Quem está fazendo está tudo certo Agora quem não está, está em dificuldade Então essa situação que deu A gente ouviu um grande mover pessoas Pedir socorro Pessoas que estavam afastadas, se retornando Então foram inúmeras obras em questão de sete dias As portas que estavam fechadas se abriram Tudo, tudo sim Testemunho dos irmãos Das experiências que eles tiveram Quem quiser ver os testemunhos É só acessar lá O link lá da igreja de Farroupilha No aplicativo lá Nas igrejas ao vivo E vai ver lá os compartilhar dos irmãos As experiências que cada um teve Com essa situação E agora estão tendo Porque eles estão no relógio de oração Então agora tem 24 horas Tem gente que tem às quatro Tem gente que tem à meia-noite Então os horários praticamente estão todos lotados Pelo menos uma pessoa em cada horário tem Outros tem dois, três Mas sempre tem Porque os irmãos viram que a oração é que move o céu E ela muda no íntimo, no nosso coração Vai mexendo com... Eu imagino assim, parece que era uma água parada E daqui a pouco aquilo está começando a se movimentar E a tua experiência pessoal nesse período de sete dias em Mão Paulo Como foi? No caso do pessoal, a experiência foi assim Como a gente tem muita responsabilidade Imagina, eu tenho três responsabilidades Eu tenho casa, eu tenho trabalho e tem igreja Então a experiência nesse período de sete dias Parece que coisas assim que estavam obscuras Elas se abriam Parece que teve mais acessibilidade Assim para te saber como tu agir Como tu reagir Como instituir Como administrar Então parece que as coisas se abriram Mas na verdade parece não Se abriram sim Porque isso aí era falado sempre nos encontros Nos micros regionais Praticamente de todas as regiões Faltava oração O povo não orava O povo não orava E eu lembro assim que quando a igreja começou O povo, a coisa que mais se fazia é oração E era tremendo assim Que não havia sensacionalismo Mas começava um louvor Ou às vezes uma oração no início do culto Era quatro, cinco se endemoniava Já tinha que sair ali fazendo carreto Orando, expulsando Mas por quê? Porque havia um povo de oração Nós ficávamos muitas vezes Virava a noite orando Outro dia trabalhando normal Havia Naquela época se cumpria o que a palavra diz Havia oração incessante na igreja E hoje isso tinha ficado perdido Então como o irmão Sérgio falou Não é para ficar só esses sete dias Isso é só para despertar Para que o povo venha orar E a gente vê que Conhecimento tem bastante O que tu quiser saber Contata qualquer irmão ali Eles te dão uma aula Mas agora pergunta A aplicação na oração E isso tinha ficado para trás Mas então é de glorificar e exaltar Deus Porque ele sempre faz os arranjos Para que a gente venha a ser despertado Então volto de novo O que foi falado no primeiro bloco Crê no Senhor Deus e estarei seguros Crê nos seus profetas e prosperareis Então estar atento Quando a gente vir para a reunião A gente tem que vir com o radar ligado E não é chegar assim Ah não, tem Já sabe o ritual do culto Não, agora vai ter um horário ler Depois vai ter uma oração Depois vai ter dois louvor Depois vai ter Não, eu tenho Na verdade Eu deveria chegar na igreja No mínimo meia hora antes Para estar orando Auxiliando a limpar o ambiente Aí o irmão diz Não, a igreja é santa Não irmãos A igreja é santa É um ambiente Mas os demônios estão nos ares E eles são espíritos Então um local físico Não é santo Não se identifica E não expulsa demônio O que expulsa É uma vida De expressão Da natureza divina Aí os demônios saem Então eu tenho que Porque eu também não sei Quem virá na igreja Eu não sei como O que a pessoa Não, mas a igreja é só crente Mas eu não sei O que a pessoa Se ela não brigou Se ela não meteu o pé Se ela não adulterou Eu não sei a vida da pessoa E daqui a pouco Ela chega aqui na igreja Só que ela não lavou os pés E as mãos antes de vir Então aquelas entidades Elas vieram junto com ele Então se eu cheguei ali mais cedo Eu já vou ficar orando Já vou dobrar o joelho E muitas vezes Eu vi os irmãos Principalmente da igreja Do Senhor Jesus É zombando É vergonhoso A gente assumir isso Mas zombando E muitas vezes Daqueles irmãos Denominacionais Quando chegam na igreja Do Senhor Jesus Eles chegam Dobram o joelhinho Se abraçam na cadeira Ali dobram o joelhinho E ficam orando Porque eles tem temor Eles sabem Com pouco ensinamento Que eles tiveram Mas eles tem aquele zelo Eles tem aquele temor Aquela reverência Por Deus E a igreja Do Senhor Jesus Perdeu isso Eles chegam E abraçando todo mundo E acenando para todo mundo E pedindo o número De zap zap para todo mundo Mas ninguém dobra o joelho E isso lá em Farroupilha A gente sempre fez isso E sempre está apertando Por isso que às vezes Chamam a gente de chato Mas um dia Se eles não forem Para as bodas Eles vão lembrar do chato E se eles forem Eles também vão lembrar Porque por causa do chato Eles estão lá Mas Por que? Porque a obra de Deus Eu sempre volto Lá atrás Na velha aliança Como o sacerdote Entrava Ele tinha que Se purificar Ele tinha que lavar Então na igreja Se não houver oração Como que Deus Vai se dispensar? Como que os levitas Às vezes fazem Tomam sufoco ali Para romper a coisa ali Por quê? Porque tem um jugo Tem um peso ali Mas vai olhar O que as pessoas estão fazendo? Estão lá conversando Estão dispersos Não irmãos Quando vem na igreja Isso lá a gente batalha muito Porque a gente pegou Esse princípio Tu chegou Tu quer conversar Depois da igreja Então tu conversa Vai lá Vai lá Vamos jantar Mas Quando tu vem para a igreja Tem que orar Na igreja só tem uma coisa Tu chegar orando E sair cantando Não tem outra coisa Para vir na igreja É dessa forma Tu tem que chegar orando E sair cantando Do contrário Tu está no lugar errado Então isso aí Essa Esses sete dias Que Deus trouxe Na verdade Foi só para Iluminar o povo Para cair na realidade Que a igreja Está vedada Na igreja Está vedada a oração O povo parece que esqueceu Eles querem conhecimento Tu chama alguém para ministrar Eles vêm te dar uma aula bíblica Mas na hora Diz Irmão Quantas horas por dia Tu ora E aí tu vai orar Tu perguntar Mas tu ora sobre o que E aí é vergonhoso Só que a oração Não A oração Até tem os irmãos lá Que sempre lhes fez O que eu falei A oração A oração que Deus recebe É a oração que sai de Deus Para Deus Essa é a única oração Que Deus recebe E responde A oração que sai de mim Para Deus Ele não recebe Porque é a oração Almática e carnal Ele ouve Mas ele não responde Então Se ele não responde Eu não obtenho resultado E aí eu vou me frustrar Vou me decepcionar E vou dizer que a igreja é culpada Não A igreja tem o papel primordial Que é ensinar Agora o fazer é com a pessoa E eu sempre estive atento a isso Nunca mesmo nos meus fracassos Jamais eu culpei o A ou o B Eu sempre matava no pé E dizia Eu sou o responsável pelos meus erros A igreja Tanto é que estou aí até hoje Propostas mil Já surgiram para me virar em perna Mas Eu estou por Cristo Por quê? Porque eu entendi desde o princípio O que é ser cristão Não é ser Frequentador de igreja O que é ser cristão mesmo E isso aí O carro-chefe É a oração Então incentiva os irmãos Que não oram Comecem a orar Começa ali Como dizia o apóstolo Paulo mesmo Vai na carne mesmo Mas depois vai terminar no espírito Mas se eu não começar na carne Eu nunca vou entrar no espírito E eu lembro que as minhas orações Era uma vergonha Era só me dar, me dar, me dar Mas depois Deus começou A iluminar E eu comecei a ver E É como a gente sofre Vem por ouvir pessoas ignorantes E eu lembro que numa vez Na época o irmão Sérgio Também com pouca maturidade Ele convidava pessoas Para vir ministrar E uma pessoa que veio Uma vez assim Me botou lá em cima Eu me senti já no terceiro céu Com 300 quilos de pecado E já me senti no céu Aí ele disse Não Tu pega uma folha bem grande Sabe? Aquelas que Entram na tua mente E tu já fica É, vai acontecer Não acontece nada Aí tu faz uma lista De tudo que tu quer Que Deus te dê Bom Eu tava numa Miséria do cão Mas fiz uma lista Eu quase enchi um caderno E botei ali E agora tu Tu diz pra Deus Tá aqui o que tu quer E até hoje Não ganhei nada Por que irmãos? Porque A oração não tinha saído de Deus Agora quando a oração Sai de Deus Ou seja Tu vai Tu vai meditar Nas tuas premissas Tu pergunta pra Deus O que que Deus tem pra ti Naquele dia E aí Deus vai começar A te trazer E orar Não é ficar 24 horas gritando É tu estar na presença de Deus Ouvindo o que Deus quer E fazer o que Deus manda É verdade A gente sabe né Que a gente precisa Da oração como um corpo Não é um aqui Outro lá Mas quando todos nós Porque lá em Atos 2 Diz lá que estavam Todos unânimes Todos orando No mesmo objetivo Então Acredito que é É isso que Deus Tá esperando Todos Não é Uma pessoa Duas Não é só o presbítero Não é só determinadas pessoas Não é só o missionário Ou o líder do grupo Mas é todos ali Unânimes Deus vai fazer um grande mover Nos nossos corações Nas cidades Quando todo mundo Começar a orar Começar a entregar O coração pra Deus Almas realmente Um coração Convertido ao Senhor Não só Uma alma cheia Uma cabeça cheia De conhecimento Mas um coração ali Rendido A Cristo E é isso que Nós estamos aqui Pra que você também Possa buscar isso Todos os dias Não vamos perder Essa direção Do Senhor Vamos perseverar Pra que Deus Venha fazer Esse grande mover Que Deus Tem prometido Que antes Do arrebatamento Da volta de Cristo Ele iria Recolher Traria a expressão Da igreja gloriosa Que a gente possa ter Isso na nossa mente Esse O objetivo De todos nós Então agradeço Que irmão A presença De vir compartilhar Conosco Que Deus possa Prosperar grandemente A obra como um todo Que na verdade Não existe Igreja Essa ou aquela É uma só Igreja de Jesus Suas localidades Pra só uma Mera identificação Mas todos nós Somos da mesma O corpo Inteiro E que todos Possamos estar ali Com Cristo Amém É na verdade Ali só concluindo Ali que tu falou Do se todo atos Mesmo Ali diz A igreja Estavam Então o que que é a igreja A igreja é um conjunto Não importa se ela Se expressa em cachoeira Em farroupilha Mas a igreja Como um todo Então não é só A igreja de cachoeira Orar É a igreja Como um todo Mas que também Não haja Essa necessidade De alguém Ter que estar Manivelando Tem que ser algo Que brota Porque eu sempre Eu dou um exemplo Assim pros irmãos Sempre bem claro O que tu faz Pra Deus É proporcional Ao amor Que tu tem por ele E segundo O amor Que tu tem por ele É o que ele vai Te recompensar Então não espera Grande coisa Se tu também Não dá grande coisa Então tudo é proporcional Então quanto mais Tu te entrega Mais Deus vai fazer Então incentiva os irmãos A batalhar Pela fé Perseverar Ah mas o irmão Ah não quer Mas não quer Então faz tu Ah mas a igreja Tá morna Então esquenta tu A igreja Tá fria Não tem palma Não tem julgo Então começa por ti Então eu tenho que ser Eu ver Deus tá mostrando pra mim E eu tenho que ser O carro chefe Eu tenho que fazer A minha parte Ah mas vai ficar só eu Batendo palma Mas não importa Não tá batendo palma Pra alma Tá exaltando E glorificando O teu redentor Então faça a tua parte Primeira Então igreja Que eu entendo É isso Não importa Tanto é que eu pouco Cito igreja De tal Pra mim tudo é igreja Eu olho sempre Eu não digo A igreja de cachoeira A igreja disso A igreja daquilo Ou como até alguns Irmãos falam A igreja de tal Cidade de saúde Eu não cito isso aí não Respeito a opinião De cada um Mas pra mim a igreja Ela é uma só Com expressões locais Mas a igreja pra mim É só o corpo de Cristo Do qual ele é cabeça Ponto final Então nós ficamos por aqui Que Deus te abençoe E que você possa Perseferar até o fim Nas orações Na comunhão Como o Senhor diz Lá em Atos 2,42 E vamos crer No nosso Senhor Porque Ele está próximo Que Deus abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu O que Deus te abençoe A Céu E a Céu A Céu